E hoje é um dia de celebração também para os adeptos das religiões de matriz africana. No sincretismo religioso, Nossa Senhora da Conceição é o chum, orixá das águas doces. Por causa da pandemia, as celebrações foram modificadas, tá? Estão acontecendo com ritos um pouco diferentes. Aquela lavagem das escadarias da igreja, por exemplo, não vai acontecer. Mas quem tem mais informações é o Rafael Carvalho. Ele está ao vivo lá na Ponte do Imperador, um local que nessa data é muito marcada por essa tradição por aí, né, Rafael? Priscila, nesse momento estão sendo trazidas oferendas. Estamos de volta, vem cá, a gente vai voltar ao vivo lá para a região da Ponte do Imperador. Rafael Carvalho está acompanhando esse começo de tarde, na verdade, de celebrações das religiões de matriz africana por causa de Oxum, nessa data de sincretismo religioso, né, no mesmo dia de Nossa Senhora da Conceição. Rafael, já começou por aí? Sim, Priscila, começou nesse momento a gente... Obrigada, Rafael. Lembrando que por causa da pandemia, né, a tradicional lavagem das escadarias da Catedral Metropolitana, como é feita há anos, não vai acontecer, tá, pessoal? A homenagem vai ser concentrada nesse ponto, aí, olha, onde você está vendo, na Ponte do Imperador. Você viu aí que a gente está pertinho do horário de fechamento hoje, né, dos mercados centrais. Mas é justamente quando as portas se fecham que os comerciantes ficam preocupados. Eu vou te explicar por quê. Vem cá. Vou fazer contato com a Ana Fontes. A gente tem imagens, inclusive, de câmeras de segurança que mostram essa área aí dos mercados.